Quatro dicas imprescindíveis pra você ir bem em linguagens no Enem de 2023. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Indy, está começando mais um vídeo no meu canal. Sejam muito bem-vindos, se vocês nunca estiveram por aqui, se você já é inscrito, já está acompanhando, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Enfim, o vídeo de hoje são dicas pra vocês irem bem na área de linguagens no Enem de 2023. Eu trouxe quatro diquinhas pra vocês que eu usei, funcionaram comigo e eu tenho certeza que vai funcionar com vocês. Então antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal. Então gente, a primeira dica é comece pelas questões que tem imagens. Muita gente começa a fazer a prova indo na ordem da questão 1 até a questão 45. Gente, isso não é o mais correto. Eu diria pra vocês começarem por questões que tem imagens. Por quê? Simplesmente porque elas são, geralmente, pela TRI consideradas mais fáceis. Então se você acerta questões mais fáceis, a sua TRI vai valorizar mais. Então, você pode pensar, ah, mas eu posso deixar as questões mais fáceis pro fim. Porque aí eu vou fazendo as difíceis, acerto as difíceis. Então no fim eu deixo as facinhas que eu sei que eu vou acertar. Tá bom, até pode funcionar. Mas o que que acontece? No fim, geralmente você não vai ter tempo, você vai ter que passar sua redação a limpo, preencher o gabarito. Então, às vezes, você vai ter que chutar algumas questões. E é bem melhor você chutar questões difíceis do que chutar questões fáceis, caso você não tenha o tempo no fim. Claro que se você administrar bem o seu tempo, vai dar tempo de fazer tudo. Se você administrar, dá tempo. Mas caso não dê, você chutar uma questão fácil e errar uma questão fácil vai desvalorizar muito o seu TRI. E vocês sabem que o TRI de linguagens já é meio baixo. Então você fazer ele abaixar mais ainda, não é legal. A segunda dica é ler primeiro o comando da questão e não o texto. Gente, ler o texto primeiro não é uma boa ideia. Primeiro, você tá lá, você vai ler o texto todo e depois vai saber o que a questão tá pedindo. Segundo, quando você já lê o comando primeiro, você já vai ler o texto sabendo o que você precisa procurar no texto. Se você primeiro ler o texto pra depois ler o comando, geralmente você vai ter que voltar no texto. Ou seja, você vai perder muito tempo. E segundo, às vezes você nem precisa ler o texto pra responder a questão. Eu trouxe um exemplo de uma questão que caiu no Enem regular de 2022 agora, que eu tô com a prova branca, cinza, e foi a questão 33, que foi aquela sobre surdos e projetos, enfim. Essa questão eu respondi só lendo o título. Dava pra saber só lendo o título. Você lia o comando da questão, que era Ou seja, ele queria saber as semelhanças de um texto com o outro. Dava pra saber a semelhança só lendo os títulos. O primeiro título era Projeto Mural Eletrônico Desenvolvido no INT, semelhante a um tótem, promete tornar o acesso à informação disponível para todos. E o título do texto 2 era Projeto Surdo News Desenvolvido na UFRJ Garante Acesso de Surdos à Informação e Contribui para a sua inclusão científica. Ou seja, esses dois textos estão falando sobre o quê? Inclusão de pessoas na tecnologia, no acesso à tecnologia. A única alternativa que falava sobre isso era a alternativa E, que tem como objetivo a disseminação do conhecimento. Todas as outras alternativas não se encaixavam nessa ideia de inclusão de pessoas no mundo digital. Não no mundo digital, na tecnologia, com tecnologia, pra obtenção de conhecimento. Então, essa questão, você não precisava nem ler texto. E eram textos consideravelmente grandes, que fariam você perder aí alguns minutinhos que poderiam ser usados em outra questão. Dica número 3. Essa não é bem uma dica de interpretação ou uma dica prática de como realizar a prova. É uma dica de algo que você tem que estudar, que é a função, funções de linguagem. Gente, essa é uma matéria extremamente importante pro Enem, pra linguagens. Porque cai todo ano e cai mais de uma questão. Todo ano, mais de uma questão. Sempre vai ter função de linguagem. E tem algumas questões que, tipo assim, você nem vai precisar ler o texto, que nem a da dica anterior que eu falei. Você não vai precisar nem ler o texto pra responder se você souber a função de linguagem. Algumas você realmente vai ter que precisar ler o texto, ter toda a interpretação e tals pra identificar a resposta correta. Mas se você souber função de linguagem, obviamente vai ser mil vezes mais fácil. E você vai estar mil anos luz à frente do seu concorrente. Mas tem algumas, gente, que você nem vai precisar ler. E eu trouxe o exemplo de uma questão também de 2022, que foi a questão 15 desse texto aqui, Assentamento, que eu nem li. Enfim, perguntava. Aí no comando, que a gente lê primeiro, obviamente. Nesse texto predomina a função poética da linguagem. Ponto final. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Então fala que tem a função poética, mas que a gente também tem a função emotiva. Porque geralmente sempre vai ter mais de uma função no texto. Aí dá lá cinco alternativas e fala pra você identificar a função emotiva. Se você souber que a função emotiva é a função focada no eu, no locutor, nos sentimentos do locutor, enfim. Função emotiva. Se você souber as características da função emotiva, você já ia direto na letra C, que é a cidade não mora mais em mim. O locutor. Falando sobre ele. As outras, tipo, eram frases aleatórias do poema, mas a única que tinha algo focado no locutor era a letra C. A quarta e última dica é algo que eu vejo muitas pessoas reclamando na internet, falando aqui, tipo, a questão da neia confusa por causa de tal, tal, tal. E às vezes não é, é só a pessoa não saber interpretar. Que é você saber diferenciar o que o comando da questão, a pergunta da questão tá pedindo e o que é verdade. Isso daí, gente, eu vou ter que falar na prática. Eu trouxe a questão 13 do ENEI de 2022, que era aquela que falava a palavra e, tipo, dava uma definição da palavra. Palavra. E dava várias alternativas. E todas elas, tipo, pelo menos a maioria, você achava no texto. Um exemplo é que você podia ficar em dúvida entre essas duas que, olha, primeiro, o comando da questão pedia. Esse texto, que simula um verbete para a palavra, palavra, constitui-se como um poema por quê? Então eu queria saber por que que esse verbete era um poema. A letra A dizia, tematiza o fazer poético como o ENE. Os poetas classificam as palavras pela alma. Isso tava no texto? Tava no texto. Ou seja, é uma verdade. Verdade. Porque tá no texto. Se tá no texto ali, só repetir o que tá no texto. A pessoa pode pensar. Hum, isso aqui tá na alternativa. Hum, olhei aqui. Os poetas classificam as palavras pela alma. Tá no texto? Tá no texto. Hum, então é essa. My Kaxi errou. A outra alternativa era, utiliza o recurso expressivo da metáfora como o ENE. As palavras têm corpo e alma. Então, tipo assim, são aquelas questões que todas as alternativas são meio que citações ou reformulações de frases que tem no texto. Então, todas elas estão no texto, então, teoricamente, todas elas seriam verdades. Mas só uma é o que realmente a pergunta quer. No caso aqui, a pergunta aqui é o que se... o porquê aquilo ali se constitui um poema. Então, tipo assim, na letra A, seria que se constitui um poema porque tematiza o fazer poético. Aí você pensa, todo um poema, pra ser necessariamente um poema, precisa tematizar o fazer poético? Não, porque nem todo poema fala sobre o... o fazer poético. Então, você tem que ir, tipo, pensando, gente, sempre voltar no comando da questão e ver se aquilo que tá pedindo, porque às vezes você erra de bobeira, porque marcou algo que tava nas alternativas e que tava no texto, achando que era verdade. Mas não era aquilo que a questão tava pedindo. Era outra coisa. Então, gente, essas foram quatro diquinhas, assim, bem simples, que eu espero que ajudem vocês no Enem desse ano. Muito obrigada por terem assistido até o final e se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijinhos!